Menino, tu tá querendo, tá pedindo, tá implorando Vou fazer o que tu quer, vou deixar ir chegando Então prepare-se, garoto, que hoje eu vou sentar prato Eu rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Vai sentando na moral, uau Vai que tá fenomenal, uau Se eu tiro ela chora, a menina até implora Não para que tá legal Vai sentando na moral, uau Vai que tá fenomenal, uau Dá um pulo violento que me deixa estigado Ele é fora do normal, uau Uhuhu, haa, uhuhu, haa, uhuhu, haa, uhumia, ahia Menino tu tá querendo, tá pedindo, tá implorando Vou fazer o que tu quer, vou deixar ir chegando Então prepare esse garoto, que hoje eu vou sentar prato Eu rebalo com o bumbum, deslizo com o bumbum Eu desço com o bumbum, vou sentando com o bumbum Rebalo com o bumbum, deslizo com o bumbum Eu desço com o bumbum, vou sentando com o bumbum Vai sentando na moral, uau Vai que tá fenomenal, uau Se eu tiro ela chora, a menina até implora Não para que tá legal Vai sentando na moral, uau Vai que tá fenomenal, uau Tá um pulo violento que me deixa estigado Ela é fora do normal, uau Uhuhu, 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 uhuhu 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 Uhuhu, uhuhu, uhuhu